Procurando ajudar a mudar os meus problemas Minha cabeça tá completa de bobeira Já tentei de muitas formas Encontro o caminho, mas sempre me perco Mas ainda assim eu sigo pelos trilhos do destino Com esperança no peito, em busca do caminho certo Mas é como navegar num rumo incerto E as dúvidas vão te tirar do seu acerto E a maldade alheia vai te deixar com medo E se essa gente boba te deixa fraco Você vai mudar sua vida em um toque mágico Quantas vezes eu me desconstruí Pra poder fugir daquilo que me faz desistir Quantas vezes eu me reconstruí Pra poder seguir com aquilo que me faz feliz Quantas vezes eu me desconstruí Pra poder fugir daquilo que me faz desistir Quantas vezes eu me reconstruí Pra poder seguir com aquilo que me faz feliz Pra poder seguir com aquilo Pra poder seguir comいうこと